Olá, sejam muito bem-vindos a um novo vídeo. Eu hoje vou provar American Snacks, ou seja, Snacks Americanos, e alguns doces também. Se eu estiver com a voz um bocado estranha é porque eu estou um bocado constipada outra vez, mas pronto, não liguem. Para não ficar com uma dor de barriga como me deu outra vez dos British Candy. A sério, mas também comi muitos de chocolates e aqui não tenho muitos chocolates. Por isso, vamos ver se eu não fico com uma dor de barriga enorme outra vez. E então, sem mais, blá blá blá, vamos lá começar a vida. Primeiro, uma coisa que eu queria mesmo provar eram estas Pringles. Elas têm sabor a pizza e eu estou muito curiosa para as provar. Isto estava a pizza mesmo, não estava nada à espera. Mas isto está mesmo a pizza, não tem aquele sabor mesmo intenso, mas tem o sabor. De 0 a 10. Eu como no British Candy não dei nenhum 10, porque estava à espera que as coisas fossem, assim, fossem exceder. Não quis logo dar 10. Mas eu dou mesmo 10 às Pringles de 0 a 10. Porque eu gostei mesmo e não vou ser tão malzinha como no outro vídeo. Em seguida, vou provar estes Chex Mix. Well, Chex Mix. Sweet and salty. Ok, isto é doce e salgado. Gosto muito deste daqui. Tem mesmo aquele sabor entre salgado e doce. Que eu gosto muito. Pensei que não ia gostar. Assim que vi, estou assim salgado e fiquei um bocado assustada, mas é bom. Hummm. Adoro. Isto tem várias formas, por isso eu quero provar todas. Há uns que eu gosto muito e há uns que eu não preciso sim tanto. Eu gosto mais do que desgosto, por isso eu vou dar um 8. Agora, vou comer estes Cheetos. E são picantes. Estou com um bocado de medo. Mas eu até gosto de picante, por isso. Deixa lá ver. São os Flamin' Hot Crunchy. Isto parece-me uma malagueta. Ok. Não estava à espera. Oh! Isto está mesmo a picar. Oh meu Deus. Eu pensei que isto ia ser só um bocadinho picante, mas isto está a ser mesmo um boé picante. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Não sei se é aquela primeira impressão que está a ser muito... Pronto, que isto não está a arder mesmo. Ah, mas eu acho que não conseguia comer mais um. Porque eu só comi a unha e já estou com a garganta a arder. De 0 a 10 eu dou um 4. Porque eu não sei se eu vou gostar disto ou não. Estes são os Goldfish Bait Snack Crackers. Vamos lá ver. Eu já ouvi falar muito bem deles, por isso. Quero experimentá-los. Parece uma embalagem de farinha. Pronto. Eles são peixinhos. Eu até gosto disto. Não é assim muito bom. Não sei. Isto é um sabor um bocado estranho. Não sei se é das batatas picantes. E eu ainda estou com o sabor. Por isso, se calhar, vou dar um 6. Vou provar os fritos. Fritos. Já comi isto. Exatamente do mesmo sabor. Se vocês virem isto à venda, são tipo estas batatinhas assim. São exatamente iguais às de cá. Mas eu adoro, por isso. Eu vou dar um 9. Só não do 10 porque já comi isto e pronto. Acho que não é assim tão original. Agora vou provar estes chips à arroio. Marshmallow flavored chips and chocolate chips. São estes assim, parecem uma sanduíche. Isto é mesmo bom. Mas é doce. É mesmo muito açucarado. Às chips à arroio vou dar um 8. Porque eu gosto muito, mas são um pouco enjoativas por terem tanto açúcar. Então, já que estamos dando o chocolate, eu vou comer estes paydays. Ok, acho que isto é chocolate. Acho que não vou gostar, mas pronto. Estava completamente enganada. Isto é mesmo bom. Gostei. Sabem aqueles chocolates que têm caramelo e também têm amêndoa? É exatamente o mesmo, só que sem chocolate. E eu gosto muito. Apesar de não gostar assim muito de caramelo. Gosto da mistura. Lá está, isto também tem a mistura de doce com salgado. 0 a 10 do 9. Gostei. Agora eu vou comer o York, que é chocolate preto. Coberto com peppermint. É bom. Por acaso, eu até gosto. Eu dou um 7. Agora eu vou provar os Reese's. Reese's. Não sei se é Reese's. Reese's é isso. É o chocolate com doces lá dentro. Um 10 mesmo. Gigante. Isto é mesmo louco. Agora eu vou comer estes dados. Eu não sei o que é que isto é. Winning gummies. Gomas. Gosto. Eu adoro gomas. Hum. Mas é mesmo bom, a sério. Gosto muito. De 0 a 10, vou dar um 10. Agora eu vou comer estas gomas, que são os Twizzlers, Twist, de morango. Isto sabe aquelas gomas tijolo. Ou então aquelas assim também redondas, com a parte branca no meio. Sabe exatamente ao mesmo. E eu até gosto destas gomas, por isso eu vou dar um 9 também, porque não é nada assim novo. E por último, vou comer estes Sour Patch Kids. Eu não sei o que é que isto é, não sei se é goma, se é reposado. Isto não tem nada a ver com a imagem que está na embalagem. Vejam. Era suposto de ser assim. E isto é tipo assim. Ah, isto aqui já está mais bonito. Isto já está mais bonitinho. A única coisa má é que isto é um bocado mole, por isso cola-se um bocado aos dentes, mas... Pronto, as gomas às vezes são assim. Por isso eu dou um 10, eu adoro. E pronto, parece que já acabaram os doces. Eu gostei da maior parte, acho que só não gostei de um. Os chitos picantes foram um bocado fortes demais, mas pronto. Da resta eu gostei de todos. Mérica, estás aprovada. E pronto, já acabou o vídeo. Gostei muito de gravar este vídeo. Comer é sempre bom, não é? Não se esqueçam de dar um like e subscrever o canal, se ainda não o fizeram. Até o próximo vídeo. Tchau!